Bom dia, amores. Voltei. Depois de um tempo sem fazer vlog, voltei. Hoje é dia de ir pra academia. Hoje é o quarto treino da semana, sábado, porque segunda-feira eu não fui. Então, ah, vou treinar sábado. Vou arrumar um pouco a minha cara. No vlog de hoje, a gente vai fazer nachos e burrito. Porque assim, o dia dos namorados foi quarta-feira passada, dia 12, né? E eu fui na casa do meu namorado. A gente não tinha planejado o dia na casa, mas eu fui na casa dele porque eu tinha que fazer uma publicidade. Fiz, inclusive, de camisa de casal. Tem uma coisa que eu estou me preocupando muito, que é a faculdade. Não sei se vocês sabem, quem me segue aqui, mas eu faço faculdade de estética e cosmetologia. E, bem sinceramente, eu faço mais pela parte de cosmetologia. Teve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, né? As aulas foram adiadas até o mês de julho. Porque isso parece que, tipo, faz a gente se atrasar mais ainda. Então, eu não consegui terminar as minhas avaliações no mês passado. Eu vou botar minha roupa de academia, vou me arrumar. Enquanto minha mãe não chega, eu vou ir estudando, porque já deu, ó. Bom dia, tá? Pro look, eu vou com essa regatinha aqui. Vou ir com uma calça leg, porque hoje tá chovendo. Tá chovendo, não. Não sei se choveu de madrugada, mas tá assim, raining days, tá no plato. Acordão todo dia às sete da manhã. A gente só não conseguia acordar cedo, mas aí eu não vou fazer academia de manhã. Daí eu fico mais disposta, sabe? E realmente, fiquei. Não sei, hein? Eu não sei. Onde está a Alice? Onde está a Alice? Enquanto a minha mãe procura a Alice, eu vou pegar meus tênis. Botei aqui alguns produtinhos, como para splash, creme. E vou botar as maquiagens aqui também. Botei meus anéis. Vem chegar tão fácil! Caramba, meu! Caramba, meu! Vou para a academia agora. E, gente, agora é 11h30, quase. A academia é festa de meio de 15h. E o ônibus, se normalmente eu pego, não vai passar, porque é final de semana. Ou seja, vou chegar um pouco mais atrasada. Mas eu quero fazer pelo menos uma parte do meu treino, para que eu, pelo menos, consigo fazer alguma coisa, né? Gente, 11h20. Vou ter 40 minutos, mais ou menos, para fazer meu treino, porque eu já estou chegando. Carid eu não vou fazer, né? Porque eu subi toda essa lumba, não preciso fazer carid. E aí, gente, eu vou fazer o meu treino, né? Agora, eu estou esperando o Uber. Estou esperando o Uber baixar o preço, porque está muito caro. E vou pegar de meu namorado. Vou fazer as compras com ele. Oi! Compram assim, para a gente usar igual. Compram assim. Eu sofler a BBQ. E para a gente usar igual. E isso já está diferente. Ah, mas esse aqui tá muito mole O que é que eu vou fazer com vocês? É isso aí 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 Cata-se Pode ser É isso aí O que é isso? Awesome.